E vê, faça o que tens a fazer, nos teus planos para o bem, para a conquista da paz. Descusa o passo, por favor. O trabalho é a grande norma e a vida não nos informa quanto ao tempo que se tem. Deixa eu explicar porque eu pedi para ele descusar, tá bom? Primeiro que o Espírito está com ele e chama a minha atenção. Como é que funciona? A partir do momento que você faz uma prece, em qualquer lugar, se você fizer isso no metor, no ônibus, vai dar no mesmo. Nosso Senhor não disse assim, aonde tiver que falar meu nome, lá eu estarei. Quando você fala o nome do Nosso Senhor, ou pede a Ele de alguma maneira a intercessão, na hora os anjos se aproximam de ti. Então, começa uma corrente que passa por todos os corpos, porque todos têm água, então vira uma corrente elétrica e todos se experimentam de todos. E fica um círculo de energia. Quando alguém cruza as pernas ou cruza os braços, já viu o torneio? É a mangueira. Torce a mangueira. O que acontece? Não sai água. Não sai água. É a mesma coisa. Então, quer dizer que esse ser, a corrente parou nele. E o J não recebe. Entendeu? Então, se chama resistência. Não quer dizer que era ele somente que estava com resistência. De ouvir. Até de novo isso. O que pode ser? Ele absorveu o desejo e o sentimento de resistência dos outros e manifestou. Que é o que médium faz. Médium manifesta a vontade dele e dos outros. Quem aqui nunca passou pelo sentimento de, ah, eu estava feliz. De repente me bateu uma tristeza que eu não sei de onde. Comecei a bolsejar? Nossa, é só eu entrar naquele lugar eu morro. O que? Você absorveu o desejo do outro. O que que falam aí que é esponjinha? Você absorveu, você sentiu. O desejo do outro passou por você e ficou. Será que era só o desejo do outro? Ou era seu também e aí uniu o útil ao agradável? Lembra? Não existe vítima. Não existe algo. Então, houve uma semelhança. E aí manifesta. Por isso que não se pode falar. O outro é o culpado. Minha vida parou quando eu estive...